E aí, essa galera, hein? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. John John aqui. Vou correr o risco de ser pretencioso o suficiente para falar um pouquinho sobre Shadow of Tomb Raider. Uma análise despretensiosa. Nada profissional. Não sou analista técnico de jogos. É apenas a minha impressão como jogador do que foi a experiência de jogar esse terceiro capítulo, depois do reboot do Tomb Raider. A gente teve lá o reboot, se não me engano, em 2012. Foi sensacional. Um sucesso absoluto entre os fãs e os críticos. Em geral, depois nós tivemos o Rise e agora o Shadow of Tomb Raider. Então, sem enrolar muito, como é que foi essa minha experiência no Shadow of Tomb Raider? E o que eu posso dizer sobre esse jogo? Esse terceiro capítulo aí do Tomb Raider. Vamos lá! Vamos lá! Eu vou começar aqui falando sobre os pontos positivos e vou tentar não dar spoiler. Se por um acaso eu der spoiler, eu vou fazer com que essa luzinha que vocês estão vendo aí em cima, verde, fique vermelha. Então, ela ficando vermelha, vocês já sabem que é spoiler, certo? E vou colocar também escrito ali, o pedaço que eu estiver falando talvez seja um spoiler, mas acho que não vai ser necessário não. Vamos lá! Então, vamos direto aqui. Pontos positivos. O que o Tomb Raider tem de bom? Bom, em primeiro lugar, eu vou ser obrigado a dizer que é a história. O que eu mais busco em jogos, quando eu quero me divertir, jogos que eu falo, jogos um pouco mais complexos, com um pouco mais de conteúdo. No caso do Tomb Raider, esses jogos AAA que tem como foco não só a diversão, a gameplay em si, os cenários, os gráficos, a trilha sonora. Não só isso tudo, mas você também quer uma boa história para você poder se envolver e pular de cabeça. Tentar aquela imersão bacana. E a história do Tomb Raider, do Shadow of Tomb Raider é muito legal. Eu gostei. Eu vou dizer para vocês que eu gostei. Porque ela realmente me surpreendeu. Você sai da Inglaterra, lá da Europa, e vem até a América do Sul, porque a Lara está perseguindo um artefato que, por um acaso, a Trindade também está. Não por um acaso, né? Essa velha história, Trindade e a Lara têm uma rixa já que vai de tempos. E para chegar na América do Sul, você passa ali pelo México. A única pena, a única pena, é que a tua passagem pelo México é muito rápida. Mas é legal, quando você está lá nas terras do Chapolin, você passa por lá justamente naquele período de comemoração do dia de los muertos. E aqui no Shadow of Tomb Raider, você vai poder ver um pouquinho disso, mas olha, é uma pincelada muito rápida. Eu acho até uma pena, porque parece ser um local tão interessante para o jogo, principalmente um jogo de Tomb Raider. Mas eu vou deixar aqui uns pedacinhos para vocês verem como está lindo. Quando você está ali no México, é mais uma vilazinha, uma parte mais rural do México, e eles estão ali comemorando o dia dos mortos. Mas olha, é impressionante, é muito bonita. Toda a decoração, os efeitos de luz, as pessoas ali, as máscaras, né? Eu não entendo nada desse feriado religioso dia dos mortos. Eu acho ele fascinante, porque as pessoas celebram a morte. É uma forma de celebrar a morte como respeito às pessoas que se foram, que eram muito queridas e tal. Eu sei que o feriado religioso tem a ver com isso. Let's keep looking. Podes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Oh, dear. I'm sure I was just as mischievous as a child. Não tem que castigarlo. Ele tequila se encargará de isso. Tomou bastante. Também era o dia de los mortos. Isso é um salvo. Recuerdo o pensador que nunca deveria ser um bagulho. Com o que é isso que era um bagulho, mas o que era um bagulho, mas o que era um bagulho, mas o 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 bagulho. E aí? É um bagulho, mas o bagulho, mas o bagulho, mas o bagulho é um bagulho. Por favor, provoca um pouco. Smells delicious. Oh, então agora você tem tempo de comer. Eu estou misturando. Onde está o suelo, por favor? É bem se eu não pensar nisso. Os jovens não sabem nada sobre a vida. Então eu ouvi. Não é o caso. Eu tive uma jovem rebelde. Eu não vejo ele. Vamos continuar olhando. Eu não sei se eu não pensar nisso. Eu não sei se eu. Eu não sei se eu. Eu não sei se eu. E quando você está passando pelo México, é maravilhoso. Toda a experiência ali, por mais rápida que seja, nossa, é uma delícia. Eu não queria sair dali, eu queria ficar mais tempo. Eu só não curti mais, porque eu realmente pensei que nós íamos ficar um tempo no México e depois iríamos para outro lugar. Na verdade, eu nem estava imaginando que seria a selva amazônica peruana, que é onde se passa 95%, 98% do jogo. Mas essa é uma... O que é mais para você poder aproveitar o Shadow of Tomb Raider? É esse pedacinho rápido do México para que, por fim, vocês cheguem finalmente na grande selva amazônica peruana. E aí, meu irmão, aí o negócio é lindo. Lindo, lindo, lindo. É um show de cinematografia, de paisagens, de direção de fotografia, etc, etc. É sensacional. Ou aç, ou aç,fin maravilhoso. O vilão A Trindade. Por que que eu tô falando do vilão A Trindade? Quando vocês estão vendo os trailers, isso daí já fica meio que evidenciado que o vilão é mais uma vez a Trindade, a seita chamada Trindade. A diferença é que a forma como eles abordam o vilão aqui, eu entendo, pela experiência que eu tive, que ela foi um pouco mais madura, um pouco mais adulta, um pouco mais humanizada. Eles não abordaram o antagonista, no caso, de uma forma demonizada, sabe como? Sem rotular. Aquele famoso vilão que quer destruir o universo, quer escravizar todos os seres humanos, porque ele é malvadinho, sabe? Não tem isso. Não é aquele vilão de quadrinho, sabe? Que também é importante em determinado momento, mas não é o caso aqui. O grande nome, né, o grande cabeça por trás da seita, a pessoa que realmente manda na Trindade, é agora sim definitivo. Quando você passa e começa a conhecer, passa a conhecer esse vilão, e você percebe o que que ele tá querendo, na verdade você vê que as motivações dele são relativamente até nobres. Você sabe que eu estou interessado em seu trabalho. A Trinidad sempre é. Mas é impossível você não sentir uma certa empatia pelo cara mau. E quando isso acontece, meus amigos, isto é um vilão muito bem escrito. Quando não é assim tão simples e tão fácil você olhar para o teu antagonista, para o teu opositor, e chegar à conclusão, eu quero que ele seja destruído, né, eu quero matá-lo, eu quero derrotá-lo. Quando não é tão fácil assim, quando você olha e você, puta, eu até entendo isso que você tá falando, cara. É aí que eu acho que a história passa a sair do quadrinho, né, de ser um pouco mais simplora infantil, né, menos maniqueísta e passa a ser mais adulta. São poucos vilões que são retratados assim. Eu sei que vai ter um momento do jogo que vocês vão pensar assim, mas é impossível isso que você tá dizendo se traduzir no que eu vi. Porque esse cara era ruim, esse cara queria... Eu não quero dar spoilers agora, enfim, esse cara quer umas coisas aí que não é de gente muito legal, não. Mas é o que eu tô dizendo, se você parar para ver um motivo, qual é a motivação dele? Qual é a força? Ele não tá lá pelo poder, pelo dinheiro, ele não tá lá por um motivo torpe, fútil. Ele quer algo maior. E é nesse sentido que eu tô dizendo que ele é um vilão um pouco mais bem escrito, um pouco mais adulto. Eu gostei disso. O que tá acontecendo no gate? Ei, eu tô olhando. Vamos falar dos cenários. Eu tava falando da história, comecei ali a pintar rapidinho a questão dos locais e os cenários do Tomb Raider. Meu Deus, cara. Olha, sinceramente, de todos os três jogos mais recentes, depois do reboot, eu não estou falando dos clássicos. Esse, pra mim, é o mais espetacular. Não tô me referindo apenas aos gráficos em si, porque isso seria até, de certa forma, injusto, né? Quanto mais recente o jogo, obviamente, com raríssimas exceções, o gráfico vai ser melhor. Eu tô falando, na verdade, da ambientação dos locais, dos cenários. Honestamente, eu me senti como se eu tivesse voltado aos originais, aos clássicos, aqueles primeiros Tomb Raiders. Porque, se eu não tô enganado, inclusive o primeiro que eu joguei, ele tinha muito verde, tinha muita selva. E eram aquelas tumbas com pedra, com cipose. Imagine você dentro da selva amazônica. Ela é gigante, ela é muito grande. E aqui a gente vai pra selva amazônica peruana. E, cara, os momentos cinematográficos de Tomb Raider, com os cenários, as homenagens, os easter eggs. Olha, vou deixar aqui alguns momentos pra que vocês vejam o que eu tô querendo dizer. Porque, desgrila, cara, é muito difícil você jogar Tomb Raider, ir pra esses cenários, esses locais e não falar Caramba, deixa eu parar um tempo aqui pra ver isso. Porque, porra, que trabalho sensacional. Fique aí com vocês algumas imagens. Não vamos lá. Não vamos lá. O que é que vai sair? Não vamos lá, não vamos lá. E aí? Não vamos lá. Tinha uma cidade, não o que vai aparecer. E aí? É isso aí. Ah, outra coisa muito boa de Shadow of Tomb Raider, outro ponto positivo, a maravilhosa ideia da linguagem dinâmica. E o que é essa linguagem dinâmica? Você foi para o México, você vai ouvir os NPCs falando em espanhol, você vai para o Peru, você vai ouvir as pessoas falando em espanhol com o sotaque peruano. E quando você vai para a tribo do Paitite, que fica bem ali enfiadinha no meio da selva Amazônica peruana, sem muito contato com os homens brancos, por assim dizer, você vai ouvir o idioma Paititeano. Isso é muito legal, cara. Agora todos os jogos eu quero isso. Isso é muito legal. O que é isso? É justamente aumentar a sua imersão com o jogo. E olha, é sensacional. Ah, mas daí vai ter que ter legenda, né? Porque ninguém fala Paititeano, ninguém fala, sei lá, francês, aqui no Brasil a maioria não fala. Em inglês todo mundo quer ver jogo dublado. Você tem ainda a opção de jogar dublado. É porque eu adoro jogar jogos legendados. Por exemplo, o Assassin's Creed Odyssey, eu estou jogando agora em inglês, com os caras usando o sotaque em grego. Eles falam inglês puxando o sotaque para o grego. Eu acho isso massa. Me lembrou um pouco até o filme 300. Então se você gosta de línguas, você gosta desse contato com línguas diferentes e você não tem problema nenhum com leitura, quer treinar a sua leitura, quer treinar a sua audição para o inglês, por exemplo, eu acho sensacional você fazer isso com jogos, cara. Não tenha preguiça, não. Hoje em dia é muito mais fácil aprender uma nova língua. E olha que maneira maravilhosa de aprender língua jogando. Você vai decorar muito mais, você vai aprender muito melhor. E a linguagem dinâmica é interessante porque se você é como eu, que gosta de mergulhar muito de cabeça num jogo, cara, a linguagem dinâmica vai te dar mais ainda essa sensação. Agora eu quero todos os meus jogos com linguagem dinâmica. Todos. Então, se todos os jogos pudessem trazer essa inovação da linguagem dinâmica, eu ia ficar, nossa, em êxtase, sabe? Não, continua mandando dublado para quem quer dublado e não quer ter trabalho de ficar lendo nem nada. Não tem problema, tem gente que não liga para isso. Mas se você é como eu, que gosta desses detalhezinhos, cara, isso é um plus. Mas é maravilhoso. As habilidades, as armas e as roupas. Olha, bastante, bastante. Gostei. Árvore de habilidades agora é imensa e te dá a opção de escolher o melhor estilo de jogo para o seu tipo de perfil, para o seu tipo de perfil de jogo. Você pode ir para o porradeiro, é... Árvore de habilidades agora, ela é grande, ela é bem, bem vasta e ela te dá a opção de você poder escolher o melhor estilo de... Você pode investir na sua árvore de habilidades de acordo com o seu melhor estilo de... O seu perfil, né? De jogatina. Você pode ir para o porradeiro, para o stealth, ou uma boa mistura entre ambos. A árvore é bem vasta, ela te dá bastante liberdade para que vocês possam fazer isso. E, olha, eu fiz... Eu fiz mais ou menos 37 horas e meia de jogo para finalizá-lo e explorar tumbas e criptas, etc. Faltou um monte de coisa, tá? E algumas dessas habilidades, elas são destravadas depois que vocês completam as tumbas. Então, eu recomendo. Recomendo que vocês façam as tumbas. Mas, fiquem tranquilos porque vai dar para fazer uma festa. A árvore de habilidades, ela é bem grande e vai te dar uma diversificação bem boa. Algumas habilidades, vocês vão ver com o tempo, que elas são meio, entre aspas, inúteis. Elas não vão dar muita diferença na jogatina. Mas não se preocupem muito com isso, não. Mas é um ponto positivo, a árvore de habilidades. As armas, muitas armas, vocês vão encontrá-las no mundo, vão poder comprá-las de comerciantes e vão poder também, vocês vão poder encontrá-las no comerciantes para serem negociadas, né? Então, além de vocês encontrá-las no mundo e negociarem com comerciantes, algumas que caírem de inimigos, mas isso vai ser um pouco mais raro, geralmente vocês vão acabar encontrando mesmo, vocês vão poder pegar essas armas também. Mas a maioria, ou vocês vão encontrar ou vocês vão comprar, com o dinheiro do jogo, tá? Não é microtransação. Esta putaria, a Eidos tirou dessa versão do Tomb Raider e parabéns para a Eidos por isso. Mas o interessante é que vocês também podem dar upgrade nas armas. Cada arma, por exemplo, tem acho que quatro ou cinco tipos de revólver e pistola. Cada um desse tipo de pistola, de revólver, vai trazer benefícios e malefícios. E também vão poder sofrer upgrades. E o interessante é que cada modificaçãozinha que vocês fizerem nas armas de vocês, dá para ver no jogo. Então, vocês colocaram um scope, colocaram ali uma mira, vocês vão conseguir ver essa mira na arminha de vocês. Se vocês colocaram um esparadrapo lá para aumentar o tamanho do pente, por exemplo, vocês vão ver que o pente está com um tamanho diferenciado para o anterior que você tinha. A empunhadura e tudo, tudo que vocês fizerem vai dar para ver. Isso é um detalhe a mais e vale a pena apontar como um ponto positivo. E para finalizar isso, das três, a habilidade de arma e roupa, as roupas agora são algumas. Vocês têm, além das peças isoladas, vocês têm principalmente os sets. E vocês podem encontrar esses sets para serem comprados, negociados, nos comerciantes. E também vocês vão ganhar como recompensa quando vocês desvendarem enigmas, por exemplo, ou resolverem problemas e ajudarem NPCs. Os enigmas geralmente são enigmas das criptas ou das próprias tumbas. Inclusive, eu acho que a maioria é de criptas. Então, façam as criptas para conseguir os sets das roupinhas. Cada roupa vai trazer ótimos buffs e vantagens, além dos visuais muito maneiros. Poderia ter mais? Poderia. Mas eu acho que para um Tomb Raider, que não é tão focado em RPG, nem é um jogo de RPG, é ação-aventura. Eu acho que até aqui não ficou tão ruim, não. Ficaram, se eu não me engano, eu peguei umas cinco ou seis... Acho que foi isso, uns cinco ou seis sets diferentes. Além do que eu ganhei, não sei se todo mundo quando compra o jogo ganha. Eu não sei se eu ganhei porque eu tenho os outros dois, mas eu ganhei, inclusive, três skins interessantes das Lara Crofts dos antigos, dos clássicos, lá da década de 90. E acho que não funciona muito bem com o jogo, não. Fica muito bizarro. Mas vale a pena testar lá para você ver, dar umas risadas com as skins antigas. Às vezes, se você é muito saudosista, aí você talvez curta mais do que eu. Fica muito bem. 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 Desafio, eles estão bem desafiadores, mais do que nos outros dois jogos, inclusive eu achei. Os enigmas estão um pouquinho mais complexos, não é um jogo hardcore de puzzle, é um pouco mais casual. Se você no nível de dificuldade, no início do jogo, quiser colocar a parte de exploração para hard, boa sorte, tá? Muito boa sorte. Eu voltei no normal e houve momentos em que eu fiquei bem perdido. E quando você está explorando os puzzles de uma tomba ou de uma cripta, se você estiver no nível hard de exploração, cara, é bem possível que você fique ali uns 40 minutos, uma hora, dentro daquela tomba para você poder resolver os problemas. E eu não estou falando porque os desafios, os puzzles em si, ficam mais difíceis. É porque o caminho fica muito mais sutil. Ele não fica quando você usa, por exemplo, o seu sensor de explorador, que joga aquela luz meio dourada no cenário para destacar coisas com as quais a Lara Croft pode interagir. Acho que no hard isso não aparece. E quando aparece, tem certas coisas no caminho e no desafio do enigma que não vão aparecer. Porque é uma questão de você ir lá, explorar e encontrar. Não estou falando de um item que está escondido, que vai ser destacado, uma planta e isso ou aquilo. Estou falando de um caminho, sabe? De uma pedra específica que você não viu ali, que você pode pular em cima dela, e que ela não vai ficar brilhando quando você usar seu sentido de explorador. Não importa o nível de dificuldade que você esteja. Então, se vocês forem para o Hardcore na parte de exploração, tenham bastante semente, tá? Porque agora os puzzles estão mais desafiadores. As armadilhas são um pouquinho mais bem montadas, e vocês vão ter que pensar um pouco mais em como resolver. Os outros dois Tomb Raiders eram relativamente casual ali, com uma outra dificuldade um pouco maior, mas você parava um pouco o teu instinto meio que indicava o que você tinha que fazer. Agora, isso está bem sutil. Não são todos os puzzles, não são todas as criptas, nem todas as tumbas que estão assim, mas dá para dizer aí que metade delas, que é um número já bem grande, pelo menos metade vai te proporcionar ali um bom desafio, tá? Vai te deixar satisfeito nesse quesito aí. Claro que existem algumas ressalvas, como eu já disse. As homenagens, homenagens feitas a clássicos da literatura, filmes, séries de ação dos anos 80... o nosso planeta! Fãs! 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 Foi bem impactante as cenas hollywoodianas dele, de perseguição etc. Ele foi muito bem dirigido, foi muito bem planejado. Estou falando que eles pegaram coisas que foram muito positivas em outros jogos, em filmes, em clássicos da literatura e trouxeram para o Tomb Raider. E algumas homenagens foram bem visíveis mesmo, sabe? Deram ali o toquezinho de Tomb Raider neles, mas você vê, está ali claro. Olha, nós estamos reverenciando essa outra obra aqui, porque ela foi muito boa. E só parabéns, muito legal no jogo do Tomb Raider. E como eu disse mais cedo, não tem microtransações. É isso que o consumidor quer ser respeitado, sem essa pontaria de microtransações. Entendeu? Existem microtransações que são válidas. A empresa precisa ali do dinheiro, às vezes gastou um pouco mais, passou um pouco além do orçamento, mas quis entregar um produto muito maneiro no mercado. Põe lá a microtransação para algumas coisinhas sem importância. Olha aqui, tem umas roupinhas aqui que não vão fazer diferença nenhuma na sua gameplay. É só para mudar o look da larinha. Ou tem uma arminha aqui diferente, essa arma não vai fazer nenhum dano a mais. Não vai te dar nenhum benefício a mais. Mas é uma arminha diferente. Porra, super válido. A galera que liga para isso vai lá, paga os dinheirinhos e pega aquela arminha, pega aquela roupinha e pronto e está tudo certo. A Eidos soube respeitar os consumidores não enfiando um milhão de microtransações estúpidas no jogo dela. Parabéns, Eidos. Então eu vou encerrar por aqui, porque essas foram as impressões positivas que eu tive do jogo. E eu digo a vocês, com certeza eu fiquei muito satisfeito de ter comprado o jogo, de ter pago o preço full. E recomendo que se você é um fã de jogos de aventura, jogos de ação, compre. É um bom jogo, vale a pena. E é isso, é isso. O Shadow of Tomb Raider não é um RPG, ele não é um FPS. Ele é uma ótima aventura, de ação, com momentos sérios e pesados, e que deixa um suspiro de uma reinvenção futura bem próxima da gente. É isso que o Shadow of Tomb Raider foi para mim. E é por isso que eu recomendo que você jogue. É um jogão. Beleza? Volto num próximo vídeo que provavelmente vai ser mais curto com a parte dos pontos negativos de Shadow of Tomb Raider. Beleza? É isso galera. Valeu, um abração. Até o próximo vídeo.